Salve, salve galerinha BR, serão todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, no nosso vídeo de hoje, eu gostaria de estar apresentando para todos os amigos o mais novo Auto GG, agora com suporte ao Keranel na versão 17489, tá? Os links do Auto GG estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, mas faz um favor, assiste esse vídeo até o final, porque nesse vídeo a gente vai debater aí os principais problemas, iremos debater os que foi adicionado nessa versão do Auto GG, então se você se interessa pelo assunto, vale a pena você assistir o vídeo até o final, tá bom? Bom, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, faz o download, vai ter esses arquivos aqui assim que você efetuar o download, tá bom? Essa pastinha aqui do Auto GG, deixa eu maximizar, essa é a pastinha do Auto GG, você vai simplesmente clicar com o mouse direito, vai na opção extrair aqui, porque simplesmente está zipada, tá? O Auto GG está zipado, então terá uma pasta chamada Auto GG, é esta pasta que você vai jogar para a área de trabalho quando você for atualizar o seu console, então você viu que apareceu aqui, Auto GG, é esta pasta que você vai simplesmente jogar aqui para a área de trabalho, tá bom? Quando você for trabalhar com o Auto GG, é com essa pasta que você vai trabalhar, olha bem, Auto GG, e dentro dela então terá as pastas referentes ao conteúdo do programa. Bom, vamos então mostrar um pouquinho para vocês do visual, então eu vou abrir aqui o Auto GG, eu vou clicar com o mouse direito e vou executar como administrador, tá? Muito bem, executamos como administrador, vou esperar então o programa abrir, para que a gente possa conversar e eu mostrar um pouquinho para vocês do visual. Bom galera, agora é o seguinte, o programa nós apelidamos ele de ir na versão V3 Repack, por que isso? Nesta versão do programa não vem atualização de avatar, você terá que colocar simplesmente atualização de avatar através do modo clássico, porque alguns conteúdos de atualização de avatar só estavam deixando o programa grande e alguns servidores que a gente upava sempre excluía por determinados conteúdos existentes naquela pasta, então a gente simplesmente excluiu, deixando aqui a critério de vocês atualizar o avatar depois que ele fica cinza em modo clássico, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente adicionou aqui nesta versão aqui no V3 Repack é o seguinte, é a versão aqui no setor de Dash, tá? Opa, deixa eu fechar isso daqui do Windows. Foi na versão de Dash, aqui na versão agora 17489, tá bom? Isso daí já foi adicionado aqui, como vocês podem ver, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Outra coisa também que a gente adicionou foi o setor aqui da Dash Launch 3.16. Essa Dash Launch 3.16, ela está vindo com suporte ao novo kernel, já embutida aqui no AutoGG e também já aceita aí a sua Dash Launch 3.15, aceita aí as suas versões de kernel depois de atualizado, tá? Depois você atualizar, sem nenhum problema, ele vai aceitar aí as versões anteriores, tá? A gente adicionou também o Simple 360 NAND Flash na versão 1.4b. A hora que você for fazer a leitura através da rede, a gravação da sua NAND através da rede, aqui no AutoGG, no setor do ShareBuild, ele agora irá utilizar a versão do Simple 360 NAND Flash na versão 1.4b, tá certo? A versão que está embutida é uma versão em inglês, eu poderia ter colocado a versão em português, mas eu deixei a versão em inglês não só para mais pessoas poderem utilizar o programa, mas assim fica um programa com formato meio universal, tá bom? A gente adicionou também a escrita de caminhos para leitura lenta no setor de rede, porque em alguns casos a rede estava sendo feita a leitura da NAND do console muito rápida, e às vezes faltavam alguns dados nos blocos, então simplesmente acabava rompendo a NAND e isso não ocorre mais. E aí também foi adicionado correções de pequenos bugs no sistema, que também para poder aceitar o novo kernel 17489. Esse daqui é o visualzinho do AutoGG e ele estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você já sabe como atualizar o seu console, é só você seguir os vídeos anteriores ou os próximos vídeos, tá? Para que se você não sabe, para você seguir os próximos vídeos, que você vai entender exatamente qual é o procedimento, tá? Se você já sabe, o AutoGG está aí, boa atualização para vocês. Outra coisa, sobre antivírus, tá bom? Galera, é o seguinte, assim que a gente abre o AutoGG em alguns computadores, Desabilitem o Antivírus antes de você extrair o AutoGG. Se você extrair o AutoGG e estiver com o Antivírus aí, possivelmente é possível que a sua NAND se rompa. Avast, Securite, qualquer antivírus que você esteja utilizando, tá bom? Desabilite o Antivírus para que você não rompa a sua NAND, tá? Vamos deixar isso daí bem claro para que não haja nenhum tipo de problema depois ou simplesmente assim que você extrair o AutoGG. Se falar que tem vírus, possivelmente é o seu Antivírus que vai excluir algum componente do programa e ele simplesmente não vai trabalhar da forma que deveria, tá bom? Então, lembre-se, se o programa não está funcionando no seu computador, pode ser o Antivírus, pode ser o Net Firework que está desabilitado, pode ser um monte de coisa, que simplesmente um monte de fator que não faz o AutoGG reconhecer o console através da rede ou se o computador não reconhecer o AutoGG, tá? Então tá aí, galera, agora é o seguinte, eu estou apresentando para vocês e trazendo aqui, como já é de costume, né? Cada kernel que sai, a gente monta um AutoGG e traz para vocês para que vocês possam, então, atualizar o seu console. Lembrando a vocês que é o seguinte, só atualize o console se você realmente necessita daquela atualização. Não saia fazendo atualização desnecessária que você pode danificar o seu console. Não saia simplesmente seguindo qualquer conteúdo da internet. O conteúdo que a gente traz aqui, pode ter certeza que às vezes demora um pouquinho para chegar porque a gente testa, a gente vê se realmente está funcionando, entendeu? A gente não pega um link e coloca aí para vocês baixar. É um conteúdo que a gente testou, é um conteúdo que a gente vai usar no canal e é simplesmente um conteúdo que eu testo nos aparelhos aqui antes de enviar para vocês, tá bom? Então, se você não sabe, se você não tem confiança de seguir um vídeo na internet ou confiança em si mesmo, procure o seu técnico aí da sua cidade para que ele possa, então, atualizar o seu console, tá? Galera, no nosso vídeo de hoje praticamente é isso, tá bom? Trouxe para vocês aqui o novo AutoGG, agora que a gente montou, agora na versão V3 com kernel 17489. Eu espero que vocês gostem, eu espero que o conteúdo que a gente fez agrade a vocês, tá bom? E, é claro, se divirtam aí com a mais nova kernel disponível para o seu RGH, tá certo? Galerinha, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá certo? Para dar aquela grande força aí no nosso trabalho. Não esqueça, se quiser deixar algum comentário, o campo de comentários aí embaixo está à sua disposição e nos vemos aqui no canal em um próximo vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, eu quero desejar a todos aquele grande forte abraço e até a próxima, valeu!